Deus usa meios naturais, humanos e normais para chamar pecadores e levá-los a fé em Cristo Jesus. Se eu for perguntar aqui a vocês, que hoje se professam crentes, como foi a conversão de vocês, eu tenho quase certeza de que quase que a totalidade de vocês vai dizer assim, ah, eu passei a crer em Jesus Cristo quando eu vi, a minha mãe me trouxe para a igreja, eu ouvi um sermão quando era criança, ou fui criado na igreja, ou então um amigo meu me levou para a igreja, eu estava na internet procurando no Youtube, escutei a mensagem do pastor Sérgio, aí de repente eu comecei a me interessar e crer, não vai ter nada assim sobrenatural. A maioria de vocês provavelmente não vai ter muito milagre para contar, não é verdade, na história de vocês? Isso quer dizer que Deus não age na sua vida? Porque você olha para trás e eu digo, me conta um milagre que aconteceu na sua vida. Você olha para trás assim, um milagre? Hum, puxa, não tem milagre na minha vida, Deus não está comigo? Não. Porque a maior parte do tempo, Deus dispõe das ações, dos meios, das causas secundárias para intervir e agir no mundo. Foi assim na nossa conversão, o fato que você nasceu num lar cristão, desde cedo foi trazido à igreja, o fato que você tem amigos que lhe trouxeram para a igreja, o fato de que um dia, por acaso, entre aspas, uma literatura cristã caiu na sua mão, a Bíblia caiu na sua mão, é Deus. Ele não vai mandar um anjo para surgir numa visão diante de você e lhe trazer pela mão ao Evangelho. Ele pode até fazer isso, mas não é assim que ele age normalmente. Por último... Ele não vai Keller. Ele não vai mandar um olho, vai mandar um ar e ir na sua mão. Obrigado.